O que é a primeira reunião especial da Comissão Especial para emitir parecer sobre a PEC nº 46 de 2019 do deputado Noraldino Júnior e outros que alteram os artigos 62 e 90 da Constituição do Estado para modificar as disposições relativas à concessão de título cidadão-honorário do Estado da primeira sessão legislativa ordinária da 18ª Legislatura. A presidência solicita aos deputados que façam registro biométrico no terminal. A presidência informa não haver ata a ser lida por se tratar de primeira reunião da Comissão nesta sessão legislativa. Essa reunião se destina a eleger o presidente e vice-presidente. A presidência submeterá às candidaturas a votação pelo processo nominal em conformidade com o artigo 259 combinado com o inciso 6º do artigo 9º do Regimento Interno. Será eleito o candidato que obtivera o voto da maioria dos membros da Comissão. A presidência vai dar início ao processo de votação para o cargo de presidente. Apenas uma candidatura foi registrada do deputado Cássio Soares. Como voto, deputado Ulisses? Voto no deputado Cássio Soares. Deputado Cássio? Igualmente, acompanho o deputado Ulisses. Essa presidência também acompanha o voto, complementando, assim, o coro necessário para a eleição. Proclamo eleito para presidente o deputado Cássio Soares. Votação para o cargo de vice-presidente. A presidência submeterá às candidaturas a votação pelo processo nominal em conformidade com o artigo 259, também combinado com os incisos 6º e 8º do artigo 9º do Regimento Interno. Será eleito o candidato que obtiver a maioria simples dos votos ou, havendo em parte, o candidato mais idoso. A presidência vai dar início ao processo de votação para o cargo de presidente. Apenas a candidatura do deputado Ulisses Gomes foi registrada e indago como voto o deputado Cássio Soares. Voto o deputado Ulisses Gomes. Deputado Ulisses. Sigo o voto do deputado Cássio Soares. Essa presidência complementa, também votando no deputado Ulisses Gomes, o coro necessário para a sua eleição. Declaro, assim, impostados os presidentes e vice, respectivamente, deputado Cássio Soares e deputado Ulisses Gomes, e passo ao deputado Cássio Soares, presidente eleito, a condução dos trabalhos dessa reunião. Muito obrigado, nobre deputado e amigo, deputado Sávio Souza Cruz, deputado Ulisses Gomes, grande parceiro. Obrigado pela confiança. Na oportunidade, declaro impulsado como vice-presidente o deputado Sávio Souza Cruz. Perdão, deputado Ulisses Gomes, como vice-presidente. E designo, já como relator, deputado Sávio Souza Cruz, para emitir o seu parecer dentro do prazo regimental. E, já agendando a próxima reunião, faço a convocação aqui para amanhã, dia 5 de dezembro, às 14h30, para apreciar o parecer, caso esteja apto a ser apreciado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.